Olá! Neste dia do cliente, queremos expressar nossa profunda gratidão a vocês, nossos clientes incríveis. Cada um de vocês faz parte da nossa história, e é por isso que este dia é tão especial para nós. Sem vocês, não estaríamos onde estamos hoje. É por sua lealdade, confiança e apoio contínuo que continuamos a crescer e a melhorar. Nós, da RDW Brasil, estamos comprometidos em servir vocês da melhor forma possível. Cada interação, cada pedido, cada feedback, tudo nos ajuda a nos aprimorar e a continuar oferecendo produtos e serviços exclusivos. Hoje, e todos os dias, estamos aqui para atender as suas necessidades e superar suas expectativas. Esperamos que vocês sintam o quanto são valorizados e apreciados por toda a equipe da RDW Brasil. Para comemorar este dia, preparamos algumas surpresas especiais e descontos exclusivos para nossos clientes fiéis. É nossa maneira de retribuir o carinho que vocês nos prometem. Obrigado por escolher a RDW Brasil como sua escolha de confiança. Juntos, continuaremos construindo um relacionamento sólido e bem sucedido. Feliz dia do cliente! Como o cliente tinha solicitado aqui uma placa-mãe para testes, uma configuração na verdade para testes, fizemos a pré-montagem aqui na bancada de teste mesmo, usando aí o SIM, décima geração, 10-400 e a placa-mãe H15-10M e TX. Não estamos usando o cooler original, porque nessa procuração, por conta do gabinete, é usado esse cooler mesmo. Então também já vamos testar a eficiência desse cooler, para comemorar a memória, o M2. E iremos executar aqui os testes, ok? Como solicitado ali, via link, pelo WhatsApp, o cliente enviou. Seguindo o teste, o programa foi instalado aqui, já abrimos o programa, iremos dar início, tanto nesse benchmark aqui, como no de baixo também. Iremos passar os dois resultados. aqui. Tendo continuidade aqui, o próprio programa, já acabou de finalizar. O próprio programa já dá a pontuação, né? O score ali dos testes. Ele dá todas as especificações. Isso daqui, vamos solicitar este link aqui para o cliente. Agora vamos para o nosso teste. Finalizamos mais essa segunda parte de testes. É, já apresentou este score aqui. Também iremos dar acesso a esse link aí para o cliente. Não perca mais tempo e faça parte da nossa comunidade de clientes satisfeitos. Acesse agora nosso site e conheça todas as opções que a RDW Brasil tem a oferecer.